Andando de talcão, Andando de talcão, Andando de talcão, Com o danço fica animado, Não saia do lice, E com o mundo me caçado, Para não me resiste, Com o danço fica animado, Não saia do lice, E com o mundo me caçado, Para não me resiste, Com o danço fica animado, E 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 com o danço fica animado, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL